E aí, Devis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o T-Code, um vídeo dessa playlist que a gente tá separando aí as duas horas de live que a gente teve um tempo atrás aí, explicando como fazer uma playlist. Eu separei essa live porque vai ser muito melhor, muito mais legal você conseguir acompanhar esse projeto com vídeos menores, tá? Então, pra ficar aqui no meu canal, tô separando em vídeos menores. Se você chegou aqui por esse vídeo, conexão com MongoDB, Express MongoDB, assiste o último vídeo que eu faço uma explicação bem detalhada do que é o app, dessa estrutura que a gente tá fazendo, eu mostro o projeto. Enfim, pra esse projeto a gente vai conectar o nosso back-end com o Mongo. Então, roda a vinheta! O que que é a rota? App.get. Get é um dos métodos HTTP que eu tenho pra me comunicar na web entre servidor e cliente. Caraca, agora eu vou até tirar minha colinha e ver aqui o chat, pra galera não ficar muito louca. Porque a função anônima funciona se o console log não retorna algum valor. O console log já retorna um valor por padrão, que é esse cara aqui. Mas, é muito importante isso. Quando a gente tem uma função anônima de uma linha, eu não preciso colocar aqui o return. Ele já vai retornar automaticamente, inclusive até dá erro. O return só vai funcionar se eu tiver mais de uma linha com chaves. Se eu tenho uma linha só, eu posso excluir o return. Então, essa linha vai diminuir imensamente a nossa função. Tá bom? Muito, Henrique. Muita mesmo, cara. Infelizmente, é muita informação e não tem muito o que fazer. Porque, enfim, a gente precisa explicar tudo. O mais importante, Henricão, é que vai estar gravado, cara. Então, você pode assistir mil vezes isso aqui. Entender cada vez melhor. E praticar e fazer junto. Então, cara. Só assiste, sabe? Tipo, essa é a minha dica. Não desiste. Ah, tá muito difícil, muita informação. Não desiste. Assiste. Continua assistindo. Você vai ver que na segunda, terceira vez que você for exposto a esse conteúdo, ele vai começar a fazer sentido. É o caminho padrão de qualquer tipo de aprendizagem. Tá bom? Se expõe primeiro ao conteúdo e na segunda, terceira, quarta vez, com a repetição, você vai alcançar a perfeição. Bora nessa, então. Já temos aqui a porta. Olha que coisa feia. Eu tenho uma function anônima com uma palavrinha reservada function. Vou tirar esse cara aqui e vou colocar a run function. Sempre depois dos parênteses e antes das chaves. A run function aqui bonitinha. O que é esse GET, então? O GET é, eu falei, é uma parada muito difícil, é um dos métodos HTTPS de comunicação na web. Só existe uma forma de se comunicar até hoje na web. Através do protocolo HTTP, que algumas vezes vocês veem como HTTPS. Esse S é Security. É um site que tem segurança. Aqui não vai ser o nosso caso aqui nesse ponto. Aí você precisa comprar, enfim, segurança. É bem legal. HTTP vai ser o protocolo que vai trafegar os dados na internet. Então, não sei se você já deve ter visto um videozinho em aula de redes, se você já fez aula de redes, que é um videozinho que tem uns pacotinhos e uma esteira, né? Essas esteiras vão indo e vindo. Esses pacotinhos são as informações que a gente está mandando quando a gente faz uma requisição do cliente para o servidor e o servidor faz uma resposta. Então, a gente manda uma informação, me dá a página tal, ele responde para a gente a página. É um pacotinho que é enviado. Ele só é enviado por causa do HTTP. Ele pode ser enviado de algumas formas. As principais são GET, POST, PUT e DELETE. Nesta aula, iremos utilizar GET e POST, apenas. GET, pegar. Vou pegar alguma informação. POST, vou enviar. Isso é importante. Sempre que eu faço um GET, eu estou pedindo alguma coisa que está lá no servidor. Me traz isso aqui. Sempre que eu faço um POST, eu estou enviando. Ei, servidor, recebe aí, cara. O que tem para receber? O servidor vai, se for o dado, se for alguma coisa como no nosso caso as músicas, ele vai renderizar a parada, vai fazer o cadastro, ele vai fazer toda a administração desse dado, vai colocar dentro do banco de dados e vai retornar para a gente talvez uma mensagem. Beleza, postei aqui. Está lindo e maravilhoso. Sempre vai ter uma resposta. Pode ser a resposta, o que eu pedi ali como GET ou uma resposta tipo cada C que você pediu. Esse GET é uma função. Então, eu vou escrever do zero aqui para vocês. Vou apagar a rota e vou escrever do zero. Então, é uma função. Abre e fecha parênteses. É uma função. Está onde? Está no app. App.peguei o GET. O GET é uma função. O que é o app? É o express. Então, está lá no express. O que está fazendo por trás? Uma porrada de coisa. O importante é que a gente precisa saber. Dois parâmetros principais. Primeiro parâmetro. Nome da rota. No meu caso, barra. Vou trocar aqui para barra, hello. Segundo parâmetro. Então, sempre separado por vírgula. Função anônima. Então, uma arm function aqui, uma função de callback. Vou abrir ela nas chaves porque ela vai ter mais de uma linha. Essa função anônima, essa função de callback do GET, sempre vai receber dois parâmetros. A requisição e a resposta. Por quê? Não é a festa do caqui, né, galera? Não é a festa... Boa, Daniel. O Daniel, inclusive, está no delay aqui o chat, então eu vou respondendo conforme eu vou lendo. Coloca aquelas músicas. Coloca Ocean no fundo, sabe? Aquelas músicas de impacto. Posta no Reels que vai fazer sucesso. Mas, enfim... Galera, é... Esse... O servidor, ele não é acessado pelo cliente de qualquer forma. Primeiro, ele tem que ser acessado por um método HTTP. Pronto. GET. Beleza. Segundo, ele precisa ser acessado em uma rota. Em um endpoint, que a gente chama, né? Uma rota. Eu preciso ir direto em alguma rota. Tem o IP do meu servidor, que é o endereço dele. Aí vai ter barra, alguma coisa. Esse alguma coisa é o endpoint. É onde eu vou acessar e é onde eu vou fazer a requisição e vou retornar a resposta. No meu caso, desse GET, não tem requisição. O GET não tem requisição. Eu não mando nada pelo GET nesse ponto aqui, tá? Nesse momento. Mas ele tem uma resposta. Eu vou dar uma resposta .send e mandar um texto de hello world. Simples assim. Uma dica para a sua vida com o VS Code e com o JavaScript. Não é motivacional agora. Agora é técnico. Vai aqui em extensões e digita aí Preacher. Eu acho que é assim que fala, galera. Meu inglês não é tão bom, então já me desculpem aí. É Preacher. Preacher, galera. Eu vou abrir aqui para vocês verem o logo. É esse cara aqui, ó. Code Formatter. É um formatador de código. Instala esse cara. Não importa. Ai, não gosto de... Instala esse cara. O que ele vai trazer para a gente? Padrão de mercado. Quando eu digitar Alt Shift F, ele vai formatar o meu código num padrão de mercado. Um padrão corporativo. Isso vai salvar a vida de vocês, tá bom? Fica a dica aí. Então, bora nessa. Hello World, bem bonitão. Agora a gente destrinchou essa rota e agora a gente sabe. Se eu acessar barra Hello, eu vou receber a mensagem Hello World. Vamos entrar aqui no nosso projeto e vamos dar uma F5. Ele vai dar um erro. O que ele está falando para mim? Não está conseguindo pegar o meu endpoint barra, porque ele realmente não existe. Agora é barra lá em cima. Hello. Se eu apertar o Enter. Hello World na tela para vocês, tá bom? Qual é o nome? Preacher. Obrigado, Wilton. Obrigado, Danilo. Ele vai salvar a vida de vocês. Hidratação aqui. Bora que vamos. Beleza, meu povo. Então, Hello World na tela. Vamos realmente agora fazer o projeto? Eu já expliquei uma porrada de coisa. Eu estou até com a garganta seca. Vamos começar realmente a fazer o projeto. Agora vai ser taca-lhe pau nesse carrinho. Vou fechar aqui o meu terminal. Deixar ele escondido. Para a gente não precisar ficar olhando para ele. Um x aqui. Pronto. Vocês não viram? Mas ok. Eu apertei o x. Bora começar a codificar. Então, eu vou importar. Eu vou criar, na verdade, todo o meu projeto aqui nesse arquivo. O ideal não é isso. O ideal é a gente ter vários arquivos e tal. Enfim. Conectar eles. Ter passas. Arquitetura bem feita. Mas não vai ser o caso aqui. Inclusive, para esse mesmo estilo de projeto, eu tenho uma playlist aqui no meu canal chamada To Do List. Estou fazendo uma To Do List. Um projeto que parece ser simples. Mas eu utilizo bastante arquitetura de software. Separo todos os itens. Utilizo routes, controller. Faço um projetinho bem profissional mesmo. Com o MVC aqui do Express, utilizando o EJS. Todas essas tecnologias. Se você quiser ir mais a fundo, tem essa playlist. Está na quinta aula. Essa quinta aula vai ser postada entre hoje e amanhã. É a hora que eu conseguir postar. Mas bora para a aula de agora. O que a gente vai precisar fazer, galera? A gente vai precisar colocar algumas coisinhas aqui antes das nossas rotas. Essa rota aqui vai ser a rota padrão barra. Não vou ter hello. Vou colocar aqui já em cima, para a gente não esquecer depois. Um require sem atribuição nenhuma, a variável. Ele vai buscar lá no .env. E vai aplicar as configurações do .env nesse meu arquivo. Alt-Shift-F para o Preacher Agir. E é só isso por enquanto. Já já a gente vai entender como esse .env vai acessar todo o nosso projeto. Uma coisa que a gente vai precisar e é legal a gente separar. É duas pastas. Uma pasta database para conexão com o banco de dados. E a pasta model para criar um modelo do meu banco de dados. Vou vir aqui na raiz, botão direito, new folder. Não, new file. Vou criar database. E dentro de database, eu vou dar um mais aqui. Dentro, clicando em database, eu vou criar um novo arquivo chamado db.js. Agora, eu vou criar outra pasta. Então, new folder aqui. Botão direito, new folder. Chamada model. E por que os meus ícones estão bonitinhos? Porque eu tenho uma extensão de ícones aqui. Só você baixar aí que você vai ter. Ah, porque provavelmente você estiver acompanhando. As minhas cores estão assim. Eu utilizo o tema Drácula. Se você quiser utilizar também, vai ficar igual o meu. Botão direito dentro da model. E vou criar a minha model que vai se chamar music.js. Tá bom? Vai ser uma model de music. Vai ser quais são os campos que eu vou cadastrar da minha música. Vamos configurar esse database. Mas antes de configurar ele, esse db.js, a gente vai abrir aqui o site do MongoDB. Que já está aberto aqui no meu caso. E eu vou mandar o link aqui no chat para você, se você quiser abrir também para acompanhar por aí. Então, mandei aqui no chat. Galera, MongoDB é um banco de dados NoSQL. O que significa NoSQL? É Not Only SQL. Not Only SQL. Que eu consigo utilizar, fazer persistência de dados. O que é persistir um dado? É gravar o dado, o banco de dados. Consigo persistir o dado através de uma arquitetura diferente do padrão SQL. Que é table, todo aquele padrãozinho bonitinho. Foreign key, primary key. Para quem já estudou sabe. Para quem não. Enfim, é isso. Eu consigo utilizar outro padrão. Que é através de collections e documents. E esses documents tem Jasons dentro dele. Então, é um documento muito versátil. É um banco de dados muito versátil, utilizado no mundo inteiro. E ele tem uma opção dele online. Eu consigo criar um Mongo, um banco de dados online. Sem baixar nada, instalar nada no meu computador. Isso é incrível. Você entra nesse site. Você faz o login aqui. Aperta em logar. Se não tiver traduzido, é só apertar em login. Faz o login com o Google. É muito mais fácil. Eu vou fazer aqui o login com o Google. Ele vai mostrar que é uma porrada de conta que eu tenho. Eu escolhi a minha de docência. Está fazendo o login para a gente. E eu já coloquei isso aqui. Antes da gente configurar lá. Tudo que a gente precisa configurar. Porque demora um pouco para criar um banco de dados. Então, enquanto vai criando o banco, a gente vai escrevendo o código. Por isso que eu já vim para cá. Criaram um Mongo. Beleza. Aqui ele já abriu no meu projeto da playlist. Se você não tem nenhum projeto no Mongo, ele vai abrir vazio. Com o create aqui no meio. Mas você pode vir aqui também na setinha. E new project. A gente vai criar um novo projeto. Então, criei um novo projeto. Está carregando. A gente vai colocar o nome dele. Eu vou colocar como playlist live. Se chama playlist live. Vou dar o next. E ele vai pedir. Quer adicionar algum membro? Alguma coisa? Não. Eu vou deixar só eu mesmo. Como membro. Vou dar um create project. Ele vai criar o projeto para mim. Isso não demora tanto. Então, eu vou esperar que ele criar. Infelizmente, a gente não tem a mágica da edição no ao vivo. Beleza. Aí, ele criou. Agora, ele dá a opção de criar um banco de dados. Então, eu vou dar um build a database. Tenho três opções. Serverless. Dedicate. E shared. Então, o serverless é para utilizar bastante a arquitetura de back-end. Tudo aqui do Mongo. Dedicado. Eu tenho a arquitetura pronta. E eu só subo o meu projeto. E shared compartilhado. Que é isso que a gente vai utilizar. Porque ele é gratuito. Então, eu vou apertar um create no shared. Ele vai dar algumas opções de servidor. Na AWS. No Azure. No Google. No Google Cloud, eu acho que é o único que tem aqui em São Paulo. Mas, como eu vou fazer o deploy desse projeto no Hiroko. E o Hiroko está lá também nos Estados Unidos. Eu vou utilizar a AWS aqui na Virgínia mesmo. E, enfim, meio que tanto faz. Só não coloca na Europa, tá, galera? Porque, senão, a latência vai ser muito grande. O que é que ela... Ah, a AWS tem em São Paulo também aqui. Bonitinho. O que é a latência? É o delay. Então, tipo, eu estou em um servidor local no Brasil. Estou acessando lá na Europa. Caraca, é um delay gigantesco. Se você colocar em São Paulo, vai ficar menor. Mas, aí, quando a gente subir para o Hiroko. Essa latência vai ficar igual. Então, já vou colocar logo na Virgínia. E é isso. Descendo aqui, a gente tem o cluster. Então, o que é o cluster? É a partição do HD que a gente vai utilizar lá do servidor do MongoDB. A gente vai utilizar essa aqui, que é a free. Ela é compartilhada. É 500 MB aqui, 512 MB. Suficiente demais para os arquivinhos que a gente vai subir. E é compartilhada. Pode manter ela. Senão, as outras vão ter que pagar. Tem que colocar cartão de crédito. Por aí vai. O legal do MongoDB é que não precisa de cartão de crédito. Agora, eu tenho aqui, ó. Configurações adicionais, que eu não preciso mexer. E cluster zero. O nome do cluster. Não vou deixar cluster zero. Vou deixar playlist. O nome do meu cluster vai ser playlist. Create cluster. Ele vai criar o cluster para a gente. E agora eu preciso criar um username para o meu banco de dados. Eu sempre coloco aqui, principalmente para esses compartilhados, para esses de aula. Enfim. Você pode acessar e invadir aí se você quiser. Tanto faz. Root. E o password vai ser, para mim, sempre admin. Pronto. Pode gerar aqui, ó. Um password seguro. Mas, enfim. O meu vai ser admin. Já era. Deixa eu ver, ó. Se é admin mesmo. Admin. E create user. Ele está criando o usuário. Ele criou aqui, ó. Para mim, um root. Próxima coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em network access, aqui na lateral esquerda. E criar uma conexão IP. Eu vou adicionar um IP address aqui. E vai ser um hello access from anywhere. Todo mundo vai poder acessar esse meu projeto. Se eu colocar aqui um IP fixo, eu vou ter que configurar IP fixo no meu servidor. E, enfim, eu não quero isso. Vamos colocar esse para todo mundo acessar. Ele é sempre 000 e fica tranquilão. Confirmado. Tudo lindo. Maravilhoso. E agora é o que demora, tá? Ele vai demorar aqui, ó. Para criar. Ele vai demorar para criar o meu banco de dados. Então, ele está criando aqui, ó. Está vendo? Ele está com um tracinho. E a gente volta, enquanto ele cria, volta para o nosso projetinho. Para a gente configurar essa conexão do banco de dados aqui. Já tem o Mongoose. Então, eu vou importar o Mongoose nesse arquivo db.js. Então, const Mongoose. Recebe. Require. Mongoose. Beleza? Então, eu importei do meu NodeModus esse Mongoose aqui. Esse require aqui, eu não preciso colocar barra aí atrás da pasta, porque, por padrão, o Node já busca na NodeModus. Se não está na NodeModus, algum arquivo, aí sim eu preciso colocar ponto, barra, aí caçando esse arquivo nas minhas pastas. Eu vou criar uma constante aqui, que é um jeito que eu gosto de criar função, tá? E aí pode ser algo novo aí para você. Connect, vai se chamar ConnectToDB. Recebendo uma Iron Function, uma função anônima. Isso aqui que eu fiz. E isso aqui, ó. Function. Function. Oi. Fecho parênteses. É a mesma coisa. Mas eu gosto de utilizar com constante. Também é um padrãozinho aí de mercado. Algumas pessoas utilizam bastante assim, tá? Então eu gosto de criar uma constante que vai receber uma função. E aí a função é essa constante. Mas enfim, eu gosto disso. Como esse arquivo está fora do meu servidor, fora do meu arquivo principal, ele é um módulo. Assim como os módulos, como as bibliotecas do NodeModus. A gente está criando uma biblioteca própria. Então a gente precisa exportar essa biblioteca. O NodeModus já exporta padrão. A gente precisa exportar. Como o modo .exports com S vai exportar o quê? Connect to the B. Que é a minha função. Beleza? Como é uma variável, eu não preciso colocar connect to the B e abre e fecha parênteses, tá? Eu vou depois executar ela no servidor e vai dar certo. Connect to the B. Ok. O que eu vou colocar aqui? Só para testar. Console.log. Console.log. Olá. Na verdade, eu vou colocar aqui. Banco de dados. Beleza? Só isso. Banco de dados. É o que vai retornar aqui a minha função. Eu vou exportar essa função. Agora eu posso importar essa função aqui. Então eu vou deixar todos os imports aqui para cima. As variáveis aqui embaixo. Vou separar um pouquinho o meu código para ficar bem organizado. Minha função, eu vou importar ela dessa forma. É o meu módulo, né? Const. Através aqui do const. Const. Vou importar o connect to the B. Esse nome não precisa ser igual ao que está lá, tá bom? Eu posso colocar o nome que eu quiser. Db. Mas eu quero colocar igual porque, enfim, eu quero. Require. Agora sim, eu vou precisar caçar esse cara. Então, ponto barra. Estou na mesma pasta. Aí ele me mostra aqui. Database model, node models. Vou em database barra db. Eu sumi aqui, mas enfim, é db. Não precisa colocar ponto de S, tá? O node já sabe que é ponto de S. Se eu vier aqui embaixo e fazer um connect to the B, abrir e fechar parênteses e colocar ponto e vírgula e abrir aqui, olha o que ele fez para mim. Aqui, banco de dados. Então, o que é isso? É o que eu estou executando na minha função, banco de dados. Então, estou exportando, estou importando na JS e executando. Eu importo aqui em cima e executo. Então, banco de dados. Beleza? Show de bola. Db aqui, então, não vai ser banco de dados que a gente vai colocar aqui dentro, obviamente. A gente vai fazer a conexão com o banco de dados que está sendo criado lá. Já a gente vai ver ele bonitão. Então, vamos colocar aqui, mongoose.connect. Essa função connect é da biblioteca mongoose. A gente não precisa saber efetivamente o que ela faz por trás. Mas o que ela faz, na verdade, é a conexão. O que eu vou me conectar? Eu vou me conectar com o primeiro parâmetro que ele pede. É o endereço, a connect string, que a gente já vai pegar lá no Mongo. Enquanto isso, a gente vai colocar process.env. .env.db.urri Para conhecimentos de vocês. Qual é a diferença entre o URL e o RI? O URL é só www.google.com.br O RI é o HTTP e as rotas. Barra, home, barra, sei lá, busca, barra, ID, barra, qualquer coisa. Então, como eu vou ter uma connect string completa com a URL e todos os seus itens, ele se chama URI. Na verdade, ele só pede, obrigatoriamente, a URI. Mas eu gosto sempre de passar um segundo parâmetro, que é um objeto que tem dois itens. Esse parâmetro é um objeto que tem dois campos aqui. Vou dar um Alt-Shift-F para ele formatar. Use New URL Parser, como True, sem modificar o nome. Use Unified Topology. Eu copiei, porque eu nunca lembro desse nome. É um nome bem difícil e ele é case-sensitive, então a letra maiúscula e minúscula precisa estar correta. O que é isso? É para não dar pau na conexão. O Mongoose, às vezes, ele dá uns pauzinhos na conexão, é normal. E aí, para não dar pau, para não dar problema, a gente utiliza essas duas configurações aqui para ele conectar bem, fazer um parser aqui, fazer uma modificação da URL e conseguir conectar. E para não dar pau na topologia de rede que ele está utilizando. Então, como True aqui, ele vai dar lindo e maravilhoso. Essa conexão, galera, e aí eu quero abrir aqui o chat para ver vocês. Normal, Pedrão, normal, normal. Vamos junto, vamos junto que vai dar bom. Essa conexão, meu povo, ela vai gerar uma promessa. O que é uma promessa? Uma promessa, o que a gente chama de promise, é uma promessa. É uma promessa de que algo vai acontecer, que não está no nosso código, que foge do nosso controle. Qual é a promessa que esse cara está fazendo? Vou me conectar com um banco de dados. O meu código é procedural. Ele vai iniciar aqui da primeira linha e vai executando linha a linha sem esperar nada. Para eu pedir, para ele esperar essa conexão ser feita e mostrar alguma coisa na tela, a conexão feita ou deu erro, eu preciso colocar aqui um then. Então, a resolução dessa promessa, ela vai ser um then. Então, o que é um then? Um then vai ser um então, basicamente. Então, já que retornou a promessa, eu vou retornar aqui uma funçãozinha de callback e eu vou fazer um console.log. Esse console.log vai ser inline, então não preciso abrir e fechar o parênteses. Esse vai ser um console.log falando mongo db atlas conectado. Mongo db atlas conectado. Se der certo essa conexão, fala isso para mim. Se não der certo, então eu tenho aqui um catch. Catch. Que recebe também uma iron function, só que ela vai receber uma iron function de erro. E eu vou colocar aqui mais um console.log, onde eu vou simplesmente mostrar esse erro. Então, ponto aqui no final da conexão, connect aqui, then. Então, se der certo, mostra isso no console.log. Se der errado, mostra isso no console.log. Alt shift F, para ele formatar, ele vai deixar bonitinho. É o mongoose. Primeira coisa que ele vai fazer é connect. Segunda coisa, vai receber essa promise e vai esperar ela e vai me mostrar alguma coisa. E terceira, vai mostrar o erro. Vamos ver o que ele vai acontecer agora. Ele está mostrando para mim aqui o erro, provavelmente. Está mostrando o erro. Então, esse é o erro. O R e parâmetro não existe. Por quê? Porque eu não criei essa R. Eu não tenho essa variável de ambiente ainda. Eu vou abrir aqui meu Explorer. Botão direito aqui na raiz. New file. .env. .env. Faz um pouquinho mais de sentido. .env, você vai ver que ele vai ficar escurinho. Ele não vai ficar evidenciado como NodeModules, porque esse .env não vai subir como versionado. Por isso que a gente consegue proteger os nossos dados. Então, .env aqui colocado. E aqui eu posso colocar, como texto mesmo, várias variáveis. E a variável que eu quero colocar é db ou ri. Vou copiar aqui. Vou colar db ou ri. Recebe a minha connection string. Que agora a gente vai ver lá no MongoDB se o nosso MongoDB está feito. Está feito. Vamos ver o Network Access. Ativo. Banco de dados. Pronto. E agora é só a gente apertar aqui no botãozinho bem intuitivo. Connect. Connect your application. Tem várias formas de conectar. Conexão, né? Com shell, com puzzle. Vou conectar com a minha aplicação. E o que ele me traz aqui? Uma connection string. Vou copiar através desse carinha aqui, ó. Do lado. Deixa eu olhar aqui se vocês estão enxergando. Estão enxergando. Então, é só clicar aqui, ó. Bonitão. Voltamos para o nosso projeto. E a gente cola a connection string. Uma coisa importante dessa connection string. Ela vem sem o password. A gente tem que tirar esse password, que ela vem padrão, e colocar o admin, que é o meu password, que vocês já sabem. Mas, enfim. Você não precisa divulgar o seu password. Você pode proteger o seu banco de dados e ninguém vai conseguir acessar. Tá? Então, ele está aqui. Playlist e tal. Nem precisa entender o que ele faz efetivamente, mas ele acessa lá o MongoDB. E agora, por causa desse .env, eu consigo acessar aqui process.env.db.uri. Que eu tenho aqui db.uri. Beleza? Então, fica bem tranquilão aqui para a gente trabalhar. Vamos ver agora se conectou. Provavelmente ele já conectou, tá? Como eu estou no Nodeemon. Vocês vão ver MongoDB conectado agora. Não, ele deu erro. Ele travou o meu servidor. Vamos rodar o nosso servidor de novo. Ctrl C. Vou dar um clear. Aqui embaixo nele. Vou subir tudo, ó. NPM RunDev. Bom, NPM RunDev. Dando um Enter. Vamos ver se ele vai dar erro agora. Servidor rodando e... MongoDB Atlas conectado. Confesso que deu um gelo aqui. Dá uma arrepiada. Será que ia passar vergonha ao vivo? Mas não. MongoDB Atlas conectado. Eu estou conectado com o meu banco de dados. Você vê que ele demorou um pouquinho. Porque ele estava esperando essa promessa acontecer. Para me mostrar. Ou o erro. Ou o console. Beleza? Dêem um cat aí. Vai ajudar a gente nisso. Esse arquivo está pronto. A gente não vai mexer mais nele. Então, eu vou fechar. Beleza. Music aqui. Agora a gente vai fazer a nossa model. Uma coisa que eu vou fazer aqui já é... Connect... Connect... BD. Tá? DB, né? Database. O que é isso aqui? Source Control. Source Control, né? O Source. Enfim. Minha... Minha... Meu inglês não é tão legal. Mas enfim. É o Source Control. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube explicando como trabalhar com Git, GitHub no Source Control. Como a gente fez o... A gente já tem um repositório aqui dentro. O Source Control já é automaticamente... Habilitado. E aqui, se eu colocar aqui, é o meu commit. Eu coloco um texto aqui. É o meu commit. Eu aperto o checkzinho. Ele vai fazer o commit. E agora ele vai falar para mim em Sync Changes. Eu aperto Sync Changes. E já está lá no repositório, no meu GitHub, todas essas mudanças que eu fiz. Assim que ele terminar de subir. Já subiu. Se eu abrir o meu GitHub aqui, ó. E der um F5. Playlist Live. Tudo já está aqui, ó. Database, Model, Index. Tudo que a gente já fez está aqui. Vou selecionar aqui para vocês. E vou mandar aqui no chat. Para vocês acessarem, se vocês quiserem, esse repositório, tá? Link do repositório já está aqui. Belezinha. Coisa linda. Vamos continuar o nosso projeto. Conexão banco de dados feita. Agora vamos criar a nossa model. O que é a nossa model? É como a gente quer que os nossos dados sejam gravados. Qual é o nome dos campos. Qual é o tipo desse campo. Você vai receber uma string, um boolean, uma data. O que a gente quer que ele mostre? Para isso, a gente tem que fazer aqui o const Mongoose. Porque a gente vai utilizar o Mongoose para criar. Então, Mongoose recebe require Mongoose. Feito isso, agora a gente vai criar uma const que vai se chamar music schema. Schema. Tá bom? Schema é o nome padrão para modelos dentro de bancos de dados. Seja uma tabela ou seja uma collection, um documento. Um documento, que é no caso do Mongo, né? E a gente vai fazer um new Mongoose schema. Abre e fecha parênteses. Esse é um objeto. Dou um enter e vou começar a escrever o meu objeto. O primeiro dado dele é um name. Apertar dois pontos. Abre e fecha chaves. Ele vai ter um name aqui, bonitão. Esse name também é um objeto. Então, é um objeto dentro do outro, tá? A minha chave, eu tenho uma chave que é name. Dois pontos. O valor dela é um outro objeto que vai ter... A gente vai colocar dois parâmetros. Dois outros campos. A gente pode colocar vários que configuram esse campo aqui específico. Mas a gente vai colocar só dois. Type. O tipo dele vai ser string. And require. Ele vai ser true. Ele vai ser requerido. Vai ser obrigatório. Vou formatar com preacher. Agora a gente vai repetir esse cara quatro vezes. Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-C. Sempre separando aqui, ó, os meus objetos por vírgula, tá? Agora não vai ser name. Vai ser autor. Autor da música que a gente vai colocar. O próximo vai ser link da imagem. Link image. Bem bonitão. E o próximo vai ser link music. A gente vai utilizar sempre links, né? Pra facilitar a nossa vida. Feito isso. Isso aqui é um módulo. Tá fora do meu arquivo principal. Preciso exportar. Vou exportar como um módulo. Exports. Recebendo mongoose. Model, né? Como model. Vou dar um apelido pra ele de music. Pra eu não ter que exportar music schema. Ele vai exportar só music. Tá? Vai facilitar a nossa vida. Ele tá exportando esse cara que a gente fez agora. Esse schema, tá? Esse é o modelo. Essa é a forma que a gente vai gravar os dados. Então, eu vou ter que inserir dados no name, no author, link image e link music. Link music com L minúsculo. Quase foi com L minúsculo. Eu ia dar erro lá na frente. Arquivo de model pronto. Beleza? De novo. Fiquem. Sejam expostos ao conhecimento. Sejam expostos a isso. Ah, não tô entendendo nada. Calma. Eu sei que frustra. Eu sei que na nossa mente a gente sempre quer, tipo, ver uma coisa pela primeira vez e já entender. Se a gente não entender, é porque tudo tá errado. Menos nós. Ou porque nós estamos errados. Pra quem se cobra um pouco mais. Calma. É normal não entender do começo. Tá bom? Relaxa. Principalmente na velocidade que eu tô fazendo. E com certeza a gente não vai conseguir terminar até as nove. Mas enfim. A gente vê uma segunda live. Porque, enfim. Acho que a gente não vai conseguir fazer muito estilo. Estilo provavelmente vocês entendam um pouco mais. A gente vai fazer CSS puro na mão. E, cara, aquela parte, aquela barra de baixo de áudio é muito legal de fazer. Principalmente com JavaScript. Talvez a gente faça uma outra live. Ou talvez eu grave um vídeo e poste aqui no meu canal. Enfim. A gente vai ver uma parte 2 aí desse projeto sem problemas, tá? Vou fechar o .env. Vou colocar mais nada além dessa db ori. Ok. Já tá tudo funcionando. A minha conexão. Tudo bonitinho. Agora eu vou começar efetivamente. Não precisa tirar a vírgula do último item do objeto. Não, Rodrigo. Olha que pergunta legal, cara. Isso aqui é padrão de mercado, cara. Acredita? Se eu der um Alt Shift F, o Preacher vai fazer isso pra mim. Inclusive, eu acabei de tirar uns espaços aqui. Porque é padrão de mercado deixar essa vírgula no final. Pra que se for adicionado algum outro objeto, não esqueça da vírgula. Enfim. É padrão mercadológico. Importante isso. Muito obrigado pela dúvida aí. Pela observação. Ok. Já vou subir isso, tá? Model feita. Model. Escrever model, já vou subir. Que eu vou subir. E daí você pode, inclusive, copiar o meu código lá. Se você pegou aqui o link do repositório, você já vai copiando o meu código lá. E, enfim, vai dar certo também aí pra você. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer o Create Music. A gente vai criar uma nova música e mostrar ela lá no banco de dados. Vocês vão ver onde ela é armazenada, no MongoDB Atlas. Enfim. Vai ser bem legal. Eu espero que você tenha curtido até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar sininho. Enfim. Eu espero muito o seu engajamento. E agradeço demais por você ter chegado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Então, falê. Tchau. 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 Tchau.